A importância da água, olha essa água aqui, é uma água que está no mercado e ela é o pH 10 pH, é um pH altíssimo, é muito importante, né? Essas águas de garrafa, né? Tem que ver. E temos que tomar muita água. A água é muito, mas muito importante no nosso dia. A água é saúde, é vida. Não esqueçam de tomar água. Já tomou água hoje? Se não tomou, vai tomar. Toma pelo menos 2 litros de água por dia para a sua saúde. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de inscrever no meu canal e deixar o seu like. Beijos. Um dia abençoado a todos.